Oi gente, hoje eu vou falar de estética e saúde. Me encontro aqui numa clínica que é compartilhada, da minha amiga Patrícia Leite e do Rafael Timbor, figura que eu conheci aí há um ano atrás. Esse binômio saúde, prevenção, passa exatamente por você. Você é um clínico, não é isso? Inicialmente? Eu tenho uma formação clínica, eu formei nas ciências médicas, fiz residência de clínica médica na Santa Casa, atuei durante muitos anos como clínico tratando doenças e voltei hoje para a área de saúde. Então meu foco hoje mais é saúde. Aí eu fiz nutrologia, medicina do esporte, fisiologia, gestão do envelhecimento, tudo para poder fazer uma medicina mais personalizada, voltada para a saúde, tratando as individualidades do paciente. E uma vida saudável, prevenção. Isso que eu aprendi um pouquinho, tinha uma reeducação alimentar. O Paulinha que chegou a perder 10 quilos e não foi difícil não. No meu caso específico, e está aqui a retribuição, né? Embora eu já tenha saído mais da linha, bebi um pouquinho mais de vinho do que o recomendável. Mas é tudo um aprendizado. Você fazer uma leitura exatamente do que o corpo necessita, com um diagnóstico, obviamente, que passa pelo israme de sangue aí e de nutrientes que você necessita, tem demais, tem... É por aí, não é? O segredo é exatamente esse, Paulinha. É fazer um mapeamento individualizado de cada pessoa. Tentar entender as carências que você tem no seu corpo. Dar para o seu corpo o que ele precisa. Entender um pouquinho como o seu corpo responde ao nutriente. Como se ele se relaciona a uma proteína, a um carboidrato, a uma gordura. E tentar fazer que você seja, de alguma forma, o seu próprio nutricionista. Ouvi-lo. Ouvi-lo. Escute o seu corpo. E para isso, um médico para orientar. Usando exames diferenciados também, que são armas diagnósticas, né? A gente vai usar exames comuns, que um convênio pode cobrir. E alguns exames complexos, que em caso de necessidade, podem ser usados também. Eu brinquei com você essa semana, exatamente de um vídeo que eu vi na internet, que parece que viralizou, que mostra um rapaz que vira literalmente um senhor, as custas de paliativos da indústria farmacêutica. E aí, com um circular de 20 anos, ele já tinha uma coleção e um círculo vicioso que um remédio levava para outro. Isso aí é exatamente ao contrário da leitura e da posição de você e outros colegas também, é que pensa exatamente naquilo que o corpo, que faz a leitura do próprio corpo, do que o corpo precisa, independente de paliativos, né? Porque aí vai para o coração, vai para a depressão, aí vai e atinge ali o estômago. É uma cadeia aí que é uma areia movediça. Estou errado? Ciclo vicioso, né? Nos Estados Unidos, hoje, uma das principais causas de morte é uso de medicamento. Isso é uma coisa muito séria, né? Um anti-inflamatório pode ser útil em um determinado momento, durante um curto intervalo e bem orientado, mas ele pode trazer efeitos colaterais. Remédios podem trazer efeitos colaterais, que se forem usados, que sejam usados de forma individualizada e com orientação médica, né? Dentro desse vídeo ainda tinha uma colocação que muitos médicos não entendem de vitamina e daí dão uma de A a Z. Mas o complexo vitamínico, ele tem que ser também personalizado, né? Extremamente personalizado. Você não pode usar um polivitamínico que está na estande de uma farmácia, de uma loja de suplementos. Você tem que ver o que seu corpo precisa. Existem pessoas que precisam usar vitamina C, tem pessoas que não. Isso tem que ser individualizado também. Um polivitamínico deveria ser personalizado para todas as pessoas. E também uma dieta da mesma forma. Se existe uma gordura visceral, ela tem que ser trabalhada e ela pode ser dissolvida. Sim, a gordura visceral é um dos grandes vilões da saúde do ser humano, né? A obesidade, ela cresce no mundo inteiro. Hoje nós temos recursos para tentar individualizar. Com a clínica, né? Com a conversa com o paciente, você já consegue identificar. Existem hoje exames de genética que você consegue personalizar. Existem exames metabólicos, né? Existem pessoas que metabolizam bem a gordura. Pessoas que metabolizam mal a gordura, né? Antigamente, há 5 milhões de anos atrás, o ser humano usava mais a proteína e a gordura como fonte de energia. O carboidrato era mais escasso, era difícil de usar se o carboidrato... É um grande vilão o carboidrato. O carboidrato refinado, o processado é um grande vilão. Existem os carboidratos bons. Os carboidratos inventados pelo homem, né? Normalmente são os carboidratos ruins. Que receita você daria mais aí, o meu telespectador, ansioso por um corpo estável, uma mente sã? Bom, procure um médico para individualizar o seu tratamento, né? Hoje, a informação, ela é democratizada. Você consegue informação num Google, numa rede social, mas toda informação, desconfie, passe por um crivo e busque um profissional para individualizar o seu tratamento. Então, é você ter um site novo, né? Que ele disponibiliza essa linguagem que é o carro-chefe do seu tratamento, é isso? No meu site, a gente coloca alguns exames que a gente faz, né? Como que funciona a consulta, é uma consulta extensa. Não tem como fazer uma consulta personalizada em curto intervalo. Eu tenho que fazer um mapeamento individualizado de cada paciente. E lá no site tem algumas coisas interessantes. Dicas de vinho também, não? Dicas de vinho, não. Dicas de vinho eu passo também. Um dos meus hobbies é vinho. É vinho e podemos beber, né? Faz bem. Claro, com certeza. Também de forma individualizada. Existem pessoas que metabolizam muito bem o álcool, pessoas que metabolizam mal, né? O vinho, de forma equilibrada, bem apreciado, ele pode ter benefícios para a saúde, sim. Parabéns para vocês, belo casal. Vive rodando aí pelo mundo, trazendo boas safras de vinho para a alegria do nosso coração. www.rafaeltimboa.com.br Prazer, parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigado. E obrigado aí pelos conselhos também. Obrigado. 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 Obrigado.